Sai, sai! Estamos de volta com a culpa é do Cabral! E eu não sei se vocês já perceberam, às vezes a gente ouve uma música em outra língua e acha que ela é linda, que ela é boa, mas é porque não entende nada que tá lá. É natural também, né? Porque a pessoa tá falando uma letra que a gente não conhece. Pra comprovar isso, a gente vai soltar trechos famosos de músicas brasileiras com a voz da mulher do Google. É em espanhol. Tranquilo! 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 Vamos descobrir se música é ruim, é ruim em qualquer língua. Então, se levantem... É só deixar a boca mole, Cambo? É, depois que você sai do dentista, fala espanhol com a beleza. Vamo-nos, vamo-nos, vamo-nos! Ó, vocês ficaram muito bem. Aposto, nós temos um sino ali. Aí, não vem roubar, hein, Gordão, que você já tá na frente. Mas eu sou o gorro do caralho, preciso de uma vantagem. Muita atenção para o que eu explicarei. Vai. A gente vai soltar o áudio de um trecho de música, só que o trecho é dito pela mulher do Googler, e em espanhol. Espanhol. Eu quero ver quem vai ganhar valendo um prêmio maravilhoso. Mas aí tem que... O primeiro que correr bater a sineta pode dizer que música é... Não é pra cantar... Não canta! Pra não pagar royos. Pra não pagar os royos que nós não temos esse dinheiro. Fala qual o nome também, ou o nome, ou continua a letra? Nome, continua a letra, ou fala a letra. Tá. Então fala o nome e fala a letra. É, mas não canta não, pelo amor de Deus, senão não tem dinheiro pra isso. Tá bem. Mas se eu souber a letra e errar mais ou menos, vocês vão entender, porque eu não sou muito bom. Vai lá, vamo lá. Vai, vai. Mas valendo. Vamos soltar o primeiro. Eu não sou Shakira, mas eu estou aqui. Vai lá. A primeira. Fala que nasce torcido, nunca se endereça. Porra, isso é um demônico. Repeat, please. Mais uma vez. Fala que nasce torcido, nunca se endereça. É, pau que nasce torto, nunca se endereça. Caraca! Tô de creme, moleque. Tô mandando. Porra, mandou bem. Caraca, muito bom. Rapaz, Johnny Howard, eu aprendi a dizer assim, por que tu tá comemorando com ele? Ele é teu rival, filho da puta. Você é um paga-pau do caralho. É isso que você é. Fica apagando o pau. Larga ele. Foi bom. Ele é que ia apertar você que você foi. É um paga-pau do caralho. Eu sou evangélico. A próxima, atenção. Se guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou chico carente, dormi em la plaza. Ok, ok, demoninho. Se eu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Tá bom já. Ninguém vai comemorar contigo não, otário. É só pra saber como é que tá. Tá um a zero, um a zero. Ótimo. Isso. A próxima, silêncio, vai. Repleta de manias, toda melindrosa. Fica bonita, sabes que eres hermosa. Isso é raça negra. Cheia de mania, toda gostosa, não sei o que, toda delirosa. Que pena, é isso. Boa! Acertou. Sabe o que que eu aprendo com isso? Que cannabis é bom pro tímpano. É? Aí, Gordão, se você não acertar meu amor, vai ficar doido. Essa é bem boa, Gordão. Me manda um telegrama, uma carta de amor, que vou até ali, me vou, me vou até ali. Tá bom? Não, não. Eu vou pedir mais uma vez, silêncio, soltou. Me chamo, me manda um telegrama, uma carta de amor, que vou até ali, me vou, me vou até ali. Pelo amor de Deus. Caraca. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, Rodrigo. Cheguei. Não vale tanto assim, Rodrigo. E outra coisa, velho. Você já ficou muito episódio de fora. É. Não vai fazer isso com a gente. Que música é? Porra, eu não lembro mais. Espera aí. É, me manda um telegrama, uma carta de amor. Boa, boa. É isso mesmo. Eu vou até lá, eu vou. É, me liga, me manda um telegrama. Cara, muita atenção, porque a próxima é maravilhosa. Silêncio. Mas olha o que tá acontecendo aqui, ó. Olha o Nando como é que fica. O Gordão quase quebrou o cenário todo agora. Eu tô só espaçoso. Silêncio. Vai. Vou passar cerola em la mano. Assim. Assim vou. Cortar usted em la mano. Vou. Sei. Ah, claro, claro, claro. É aqui, ó. É bonde do tigre. Eu vou passar cerola em la mano. Caramba. Maravilhoso. 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 Oh, serói. Todo é muito bom, cara. É porque ele fala espanhol. Ele fala espanhol. Tem mais duas. Tem mais duas. Tem mais. Tem mais do que duas. A única coisa no mundo que Nando é boa. É isso. Só tem mais duas. Voltou muito. Silêncio, estúdio. Solta. Vou sair de direita. Tá chegando pra cá, boys, com essa dança. Não sai! Deixa ele! Cara, vocês vão destruir o cenário. Deus do céu, idiotas. Aí, namorais. Eles passaram direto. Eu passei, eu passei. Passou direto. Eu passei porque ele me empurrou. Mas eu bati aqui ainda. Não bateu. Não fez barulho. Falta o replay aí. Eu bati, com certeza. Certeza que eu bati. Aí, Goi, não. Pensei que era parceria. É do Braga Boys. Bomba. Boa. Mais ou menos, hein? Bicho, tu me empurrou, velho. Cara, muita atenção pra última. Muita atenção pra última. Eu nem volto. Eu com medo de me manter machucado. Silêncio, estúdio. Vai. Minha ferramenta é você, moçã. Eu não necessito mais beber, senão fumar marifuana que eu sou. Ah, marifuana? Vai, marifuana. Não, calma. Você não sabe. Eu vim pela maconha, só. Você sabe? Vamos lá, Thiagão. Valendo a última. Fala, porra. Vai, não jogo da mimosa, não. Fala, cara. Meu fechamento é você. Eu não preciso nem beber e nem se mandar um chão. Aê! Muito maravilhoso. Só fez um ponto. Quem fazia a última ganhava, viado. Eu nunca vi ela comemorar por ser lontana. Senta, senta. Cara, eu adorei esse quadro. Esse quadro é muito bom. Só que, ó, acho que talvez você tem que melhorar o caminho até lá. Talvez você esteja acostumado ali depois do sino. Gordão, você viu o risco que você teve ali de torcer o nosso cenário, viado?